Pessoal, então, obrigado a todos pela participação, tiraram um tempinho do dia para poder prestigiar a apresentação do Marco Grochal. É com grande prazer que eu anuncie esse webinar que ele vai apresentar para a gente. O Grochal, sem dúvida, é uma das maiores referências que a gente tem no mundo com relação a CISMIC 4D, um tema que ele já vem trabalhando muitos anos, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, isso foi em 2011. Eu sei que dentro da Petrobras já existem muitas pessoas que ele treinou, que hoje trabalham com CISMIC 4D, um cara que eu admiro bastante o trabalho dele. E aí hoje a gente está trazendo, é o primeiro webinar que a gente traz uma pessoa convidada, sem ser do grupo, o GK, todas as outras que a gente teve foi com pesquisas que foram desenvolvidas dentro do nosso grupo. E aí hoje a gente está trazendo o Grochal para mostrar um pouquinho da CISMIC 4D, das experiências que ele tem sobre o assunto. Ele vai fazer a apresentação e aí no final a gente abre as perguntas. A gente está fazendo essa transmissão também no nosso canal no YouTube. As perguntas que vierem lá do YouTube, do canal, quem estiver assistindo pelo YouTube, depois eu vou fazer aqui para o Grochal, o pessoal tem uma equipe lá do Market, estão lá pegando as perguntas e vão me enviar, e aí eu vou fazer as perguntas também que tiverem lá do canal. Se depois das perguntas a gente tem duas opções, a pessoa pode abrir o microfone e se apresentar e fazer a pergunta, ou se não quiser pode mandar pelo chat, que a gente também vai estar olhando aqui e vai estar fazendo a pergunta para o Marcos. Obrigado por ter aceito esse convite, o Grochal, eu sei que é um desafio, para a gente se adaptar a esse mundo pandemia e pós-pandemia. Então, você ter aceitado esse desafio de fazer essa apresentação para a gente, eu agradeço muito. E agora passo a palavra para você. Ok, pessoal. Acho que estão todos ouvindo, e estão vendo a apresentação também na tela, na tela, acredito. Ok, então vamos começar esse webinar para a Universidade Federal Fluminense, falando sobre SISUCA 4D, também chamada SISUCA Timelapse, um assunto de muito impacto para as empresas de petróleo. Eu queria começar agradecendo ao professor Wagner, do Piscinat, e pelo convite, realmente é um prazer aqui estar sempre junto com esse grupo legal e compartilhar um pouco do conhecimento. Agradecer também a Petrobras e as empresas parceiras, e agradecer muito a todos os colegas que contribuíram de alguma forma, com alguma imagem, algum dado, especialmente para a Ana Zedias, o Vitor Melo, o Rui Sassonovski, o Skinelli, e muitos outros colegas que contribuíram para esse material. Bom, já foi feita a apresentação, eu me formei na URGS, fiz um bastardo de sanduíche, Unicamp e a Academia Tcheca de Ciências em Praga, fiz um doutorado na Austrália, eu tenho trabalhado bastante com os projetos do pré-sal, com a revisão técnica desses projetos, e tenho participado de projetos de SISUCA Timelapse. Vou mencionar apenas, tem um livro que eu publiquei na Amazon, e infelizmente não está vendendo tanto quanto o Paulo Coelho, já desistiu de tentar alcançá-lo nas vendas, mas se alguém tiver interesse, tem disponível comigo também. A gente vai ver então, essa visão geral no começo da SISUCA 4D, uma breve motivação, para que a SISUCA 4D, para que ela serve. Aí falando brevemente sobre a aquisição para 4D, alguns indicadores de repetibilidade, NRMS e predictability, vamos pular a parte do processamento 4D por uma questão de tempo, e aí falando sobre petrofísica para 4D, e efeito da pressão e da saturação no dado SISUCA, alguns estudos de viabilidade, então chegando na parte de timeshift, como se relaciona com a parte de geomecânica, e na segunda etapa, a gente vai falar sobre alguns estudos de caso, o primeiro 4D em carbonato no Brasil, que foi no carbonato albiano, e o exemplo de valor do SISUCA 4D. Então, essa é a estrutura geral do curso. Então, a primeira parte, a parte mais uma visão geral do 4D, aqui a gente fala em 4D, pode falar também em SISUCA timelapse, comparando imagens base e monitor, eu acredito que vocês estão olhando para as duas imagens, procurando as diferenças, e não deve estar muito fácil de encontrar. Certo? Então, quando a gente pega essa fotografia inicial, a base, amplia, e agora a gente vai fazer um flip, vai alternar para o monitor, e o monitor vai ficar mais fácil. Então, vamos ver se vocês conseguem ver as diferenças. Esse é o base, e esse é o monitor. Base e monitor. Talvez já tenham visto que teve um pedaço da grama que foi amassado, alguém caminhou por ali. Então, quando a gente subtrair o monitor menos o base, a gente vai ter uma visão melhor do que aconteceu. Então, a gente consegue ver aqui as pegadas de uma pessoa nesse gramado. Aqui a gente faz uma analogia com o método de aquisição SISUCA Streamer, que não tem uma repetibilidade perfeita. Então, a gente, além de ver o sinal aqui das pegadas, a gente está vendo um ruído em volta. Se a gente olhar esse outro quadrado, aqui no canto superior direito, a gente consegue ver as pegadas com mais precisão. Por quê? Porque essa fotografia, esse dado, foi adquirido com sistema permanente, com sensor no fundo do mar. Então, a gente pode ter o sinal, quanto der mais facilmente identificado, se a gente tiver uma repetibilidade melhor do sistema de aquisição. Então, quando a gente tem aqui uma camada e a gente produz, tira o óleo daqui, as propriedades variam, porque variam as condições de saturação e de pressão. Eles podem se modificar. Variando as condições de pressão e de saturação, nós vamos ter uma nova condição de impedância acústica, vamos ter um novo sinal SISUCA, em termos de amplitude, e talvez também um deslocamento em tempo, que é o nosso timeshift. Então, esses três atributos, o timeshift, a impedância e a amplitude, consiste no sinal 4D, que a gente vai interpretar e tentar relacionar com os mecanismos de produção do campo. Então, agora, olhando o volume SISUCA, o base, aqui à esquerda, depois de um tempo foi adquirido um outro volume SISUCA, o volume SISUCA monitor, aqui no centro, e um menos o outro, a gente vai ter as diferenças, em alguma posição, a gente espera que tenha algum sinal 4D nessa diferença. Então, esse sinal SISUCA, 4D, devido a variações, tipicamente para a nossa realidade, aqui dos nossos grandes campos de petróleo offshore, são variações de saturação de fluido e saturações nas variações das pressões. Então, esse registro de variações de fluido e de pressão vão deixar uma marca e a gente vai tentar relacionar com variações da amplitude, de impedância e do timeshift. A SISUCA, 4D, já tem mais de 20 anos aí no mundo inteiro. Começou, em grande parte, no Mar do Norte. É o laboratório dos projetos. Então, tem mais de 70 projetos. E eles começaram quando viram que podiam ganhar dinheiro, bastante dinheiro, com a SISUCA, 4D. Aí, se alastrou para o mundo inteiro. Então, a gente tem casos no mundo inteiro, em vários tipos de rocha, para vários tipos de aquisição SISUCA. A SISUCA, 4D, está sendo usada já há bastante tempo, inclusive aqui na costa do Brasil. E para que serve a SISUCA, 4D? Bom, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer aumentar a produção, aumentar as reservas, e aumentar o fator de recuperação dos nossos campos. E isso é feito com a SISUCA, 4D, ajudando através da localização dos volumes que ainda não foram drenados, das regiões do campo, que a gente pode furar novos poços, em fio drilling, e retirar mais óleo aqui dos nossos reservatórios. Além disso, a gente pode representar melhor dos nossos modelos geológicos e do modelo de fluxo, a geologia que existe lá na subprefície, que a gente só imageia. E a SISUCA, 4D, pode ajudar a identificar essa compartimentalização e representar nos nossos modelos para a gente ser mais preditivo na hora dos nossos projetos de desenvolvimento complementares. Então, além de produzir mais, ganhar dinheiro, a gente quer gastar menos dinheiro. A gente não quer perfurar poços, que a gente chama de poços secos, poços onde não produz óleo. A gente quer reduzir as incertezas dos nossos modelos, fazer melhores predições e otimizar a posicionamento dos novos poços produtores. Então, a gente falou que o 4D serve para ganhar mais dinheiro, reservas, produção, reduzir custos, poços secos. Agora, o maior ganho da SISUCA 4D não é em terra no Nordeste, porque os poços são mais baratos. mas no nosso litoral, no nosso mar aqui, que tem os nossos grandes campos, os poços são muito caros, custam mais de 100 milhões de dólares cada poço. Então, a gente tem que desenvolver os campos com menos poços e bem posicionados. Então, aí reside o maior valor ainda, o maior impacto da SISUCA 4D. O impacto da 4D também é muito forte nos campos que são usados em mecanismos de recuperação secundária, tipo injeção de água, injeção de gás, e nos quais a gente precisa monitorar como é que estão indo essas frentes de fluidos. Também é comum a pessoa achar que a SISUCA 4D deve ser feita só no final da vida de produção de um campo. Mas o maior benefício, o maior valor da SISUCA 4D é logo que começa a produzir a gente já ter uma imagem dessa movimentação de fluidos. Porque nesse início, a gente vai furar mais poços, vai tomar mais decisões econômicas e vai ganhar mais dinheiro. Então, no início da vida de produção é o maior impacto econômico do 4D. E o outro impacto, outro valor do 4D, além da questão financeira, é uma questão de mitigar riscos geomecânicos. Então, a gente está vendo aqui do lado esquerdo uma plataforma no Mar do Norte ancorada no fundo do mar. Ela está fixa no fundo do mar. E após aproximadamente uma década, a gente consegue perceber que essa plataforma quase que afundou. Ela submergeu um pouco. Então, essa subsidência do fundo do mar era uma resposta à produção do reservatório que está lá embaixo. O reservatório depretou, o overburden, as camadas acima, elas estiraram e o fundo do mar subsidiu. Então, isso poderia impactar em acidentes, tipo perder a plataforma, romper dutos e vazamentos para o fundo do mar que ninguém quer. Então, a gente tem que aproveitar a CISCA 4D, principalmente a CISCA que faz o monitoramento contínuo, para mitigar esses riscos geomecânicos. Esse é um outro grande valor da CISCA 4D. E a CISCA 4D, ela funciona melhor ou pior a depender de determinadas condições. Essas condições, a gente pode explicar através desse gráfico. Se a gente colocar aqui no eixo vertical a detectabilidade, a gente está falando das características da rocha e das propriedades dos fluidos. Então, isso aqui é intrínseco do reservatório. Esse eixo, quanto mais compressível o reservatório, mais favorável a aplicação da CISCA 4D. O outro eixo que a gente pode analisar e deve é a repetibilidade. Se a gente repetir os parâmetros de aquisição, a fonte, o receptor, o mais próximo possível entre as aquisições base e monitor, também mais chance de sucesso que a gente vai ter. Bom, a CISCA 4D realmente é um trabalho muito interessante porque a gente vai analisar aqui o nosso paciente, que é o nosso reservatório que está sendo produzido, junto com uma equipe de especialistas multidisciplinares. Então, tem desde a core analista, esse pequenininho aqui é o micro sismologista, vemos um engenheiro aqui com seus dentes para tirar mais óleo do reservatório, o petrofísico com essa alta frequência, e em alguns projetos também aqui os gerentes motivadores com chicote na mão, dando mais ânimo para as equipes. Brincadeira. Então, a partir dessa parte introdutória, a gente vai falar agora sobre aquisição focada para 4D. A gente está falando aqui desse eixo horizontal, o eixo que a gente procura sempre ter mais repetibilidade. bom, se a gente olhar aqui nessa parte superior, a gente está vendo como é importante repetir a posição da fonte e a do receptor, entre as aquisições base e monitor. Aqui em cima, esse delta S é a variação da posição da source, do tiro. Então, a gente vê, se a gente errar, não repetir o tiro do monitor em relação ao base, a gente vai estar introduzindo uma incerteza, um erro para a análise 4D. E se não repetir também a posição do receptor, que é esse delta R, delta receiver, também isso não vai contribuir para a melhor imagem 4D. Então, eu tenho o indicador delta S mais delta receiver, que a gente pode ver aqui nesse gráfico de baixo, que quanto mais a gente errar, não repetir essas posições, mais o ido vai introduzir. Pior vai ser a repetibilidade. Certo? Então, as aquisições típicas aqui no nosso SISUGA marítimo, aqui no nosso litoral, são as que vocês estão vendo aqui na tela. Sendo que o ABC, Ocean bottle cable, ele está sendo menos usado. Então, a gente vai falar sobre streamers, sobre nodes e sobre sistemas permanentes, no ponto de vista da SISUGA 4D. Então, vamos começar pelo streamer. O streamer é um modo de aquisição que a gente tem a fonte, que são canhões já comprimidos, esses cabos aqui, longos, de 8, 10, 12 quilômetros, com os nossos sensores. A característica do streamer é narrow azimuth, ou seja, não tem riqueza azimutal. A fonte e o receptor estão quase na mesma direção, com raras exceções aqui de geometria de streamer, mas normalmente ela não tem riqueza azimutal. Mas o lado bom, que é uma aquisição barata e se consegue uma boa produtividade. Mas para o 4D não tem uma boa repetibilidade, porque pode ter esse efeito aqui de correntes, de água, levando os cabos para o lado. Pode ter obstruções. As plataformas normalmente estão em cima dos campos de petróleo, então quando vai fazer uma aquisição monitor, aí tem esse problema do streamer, do cabo, não poder se aproximar muito da plataforma. E também é muito afetado pela velocidade da água, pela variação da velocidade por marés e temperatura. E também tem a questão de adquirir apenas uma componente, a variação da pressão com o sensor streamer. A aquisição nodes, ela tem características um pouco diferentes. São esses sensores que são colocados no fundo do mar. Eles têm a característica de terem, permitirem uma boa repetibilidade, a gente consegue reposicionar o nodes bem próximo da posição que ele foi colocado na época do base. Nós estamos adquirindo agora, além da variação de pressão, a gente está adquirindo mais três componentes, que são os três componentes do movimento, porque o sensor está no fundo do mar. Tem a característica de ser wide azimuth, então tem uma riqueza azimuthal, e é mais flexível em termos de posicionamento do receptor, a gente pode colocar perto das plataformas. Mas tem uma desvantagem, o custo é maior, porque a gente coloca os nodes em dois mil metros de profundidade com esse robozinho, esse ROV, e o implica num tempo de colocação e operação maior. São as desvantagens. Então a gente está falando em termos de repetibilidade dos receptores, queria compartilhar com vocês esse exemplo de nodes sendo recolocados do monitor em relação ao base aqui no Golfo do México e no campo de Lula. Vamos comparar esse, depois eu mostro um caso aí da Arábia Saudita. Então a gente vê aqui do lado esquerdo um histograma da repetibilidade da colocação do nodes em relação ao que era previsto na época do base. A gente está vendo que o erro foi pequeno aqui, a moda está aqui em um a dois metros, a gente tem essa distribuição. Quando a gente vê aqui no campo de Lula, que a gente fez uma aquisição 4D recente, a gente compara o histograma, não é muito diferente, é aproximadamente o mesmo, são erros pequenos. agora ressaltando que aqui no caso do Brasil de Lula a lâmina d'água era bem maior, é por volta de 2 mil metros, então a gente pode considerar que foi um sucesso a repetibilidade com nodes aqui no campo de Lula. E esse é o exemplo da Arábia Saudita que os sensores foram enterrados em furos de 70 metros, então ele tem repetibilidade perfeita dos receptores, isso aí favorece muito o sinal 4D. A desvantagem nas condições deles, que é a operação de desertos, então são caminhões que tem os vibradores na superfície e tem aqui uma questão particular no local deles, que é a migração das dunas, então não consegue um delta S igual a zero, quer dizer, a variação da posição do source, da fonte, ela não é a zero, mas a repetibilidade dos receptores é perfeita. Bom, falamos repetibilidade das fontes, então no nosso caso aqui, voltando para o 4D recente da Petrobras no Pureçal, no campo de Lula, a gente sabia que ia ter que repetir as direções de aquisição do monitor em relação ao base. Acontece que algumas linhas, na verdade 41 linhas, elas foram registradas em sentido contrário, na mesma direção, mas em sentido contrário ao base. E naquela época a gente ficou questionando, precisa redetonar essas linhas ou não. Quando a gente olha o espectro, aqui a característica de emissão, o padrão de radiação do canhão de óleo comprimido, ele não é perfeitamente simétrico, então a gente optou por registrar novamente as mesmas 41 linhas só no sentido original, igual ao do base. E foi a decisão correta. A gente está vendo aqui em cima que quando a gente usou o mesmo sentido, a gente conseguiu atingir um coeficiente de cross com relação mais alto do que as linhas que foram registradas em sentido oposto. Bom, seguindo a gente, o próximo caso que a gente vai ver é o sistema permanente. O sistema permanente, ele é um sonho de consumo aqui do geofísico que trabalha com 4D. A gente coloca os cabos no fundo do mar, eles ficam lá durante todas as aquisições físicas, então a gente atinge uma repetibilidade muito alta. A gente pode fazer aquisição que é chamada on-demand e apenas solicitar a vinda de um navio sísmico para fazer o tiro na fonte. O custo para futuros monitores ele é menor porque a gente só mobiliza o navio fonte. O tempo de processamento é menor e isso é uma coisa muito importante. A gente vai ter o dado quanto deu o quanto antes para usar nos nossos projetos porque a geometria é a mesma então facilita o processamento. E se a gente instalar esse sistema permanente no início da vida do campo onde não tem tanta obstrução no subsolo é tranquilo também a gente pode colocar o cabo bem perto da plataforma. Esses são os lados bons. Porém o custo inicial esse capex da instalação equipamento tudo é um custo inicial alto e esse é um problema grande do sistema permanente. E aqui uma tabela comparativa das aquisições mais comuns que foi feito junto com a minha colega que é Ana Zedias nós temos aqui para o streamer convencional como eu já falei problemas de repetibilidade não tem tanta riqueza simultal mas o custo não é tão alto e dependendo do reservatório se tiver um sinal 4D intenso a gente pode ser suficiente para o nosso propósito. Aqui o nodes cada vez mais sendo usado a gente tem nodes adquiridos em Lula em Buzes em Libra em vários campos importantes do pré-sal é um excelente custo-benefício a gente consegue uma imagem 4D muito boa e o sistema permanente que apesar dessa parte aqui do custo inicial ser desfavorável e a questão de o campo já estar obstruído o resto é só boa notícia e aqui a gente tem uma coisa a mais a gente tem monitoramento passivo ou seja deixa o cabo no fundo do mar e fica registrando sem a fonte pode ser que a gente consiga ouvir micro sismos e que eles façam algum sentido bom indo para indicadores de repetibilidade os mais comuns são NRMS e predictability então estamos ainda aqui nesse eixo horizontal o NRMS que é muito usado é uma diferença RMS normalizada entre o base e o monitor ele é bem simples a gente faz aqui um cálculo do RMS numa janela de referência preferencialmente fora do reservatório no marco regional que não tenha sido afetado pela produção e faz a mesma coisa no volume monitor e aí a gente subtrai o monitor menos o base a gente vai ter um traço aqui provavelmente com amplitudes menores e computa o RMS dessa diferença desse traço de diferença e coloca esses insumos aqui nessa fórmula se o base e o monitor forem iguais essa diferença é zero o numerador aqui é zero e esse NRMS é zero ou seja zero é a situação mais adequada quando a gente sai do reservatório vai para o marco regional significa que a repetibilidade é perfeita ele vai de zero a dois e a gente procura chegar em zero tem uma publicação que ele computou alguns NRMS para diferentes tipos de aquisição sísmica então aqui a gente está vendo streamers aqui a faixa de variação de 15 a 30% pode ser um pouco melhor ou um pouco pior e eu acrescentei aqui que o nodes a gente consegue uma repetibilidade bem melhor o NRMS é de 3% o outro indicador de repetibilidade outra métrica é o predictability ele é baseado em correlações cross-correlações e auto-correlações ele varia de 0 a 1 ou de 0 a 100% 100% é o melhor então só relembrando o que é uma cross-correlação de dois sinais a gente vai passando um pelo outro vai multiplicando e quando tiver na posição da máxima similaridade a gente vai ter um valor máximo que é esse o caso aqui então esse é o predictability e se a gente comparar o traço a e o b ou base o monitor que aqui estão deitados não estão na vertical eles são parecidos mas o quanto que eles são parecidos bom foi feito uma mudança da amplitude foi multiplicado por 2 se a gente calcular a repetibilidade baseada no predictability ele vai dar 100% ele não é afetado por esse multiplicador mas o NRMS vai ser prejudicado ele vai sair 0 vai para 0 e 67 vai cair bastante então se a gente analisar a nossa repetibilidade nesse domínio o NRMS e predictability a gente vai ter uma melhor ideia do que realmente está acontecendo sendo que alguns fatores por exemplo o NRMS ele é afetado pelo escalário da amplitude ele é afetado pelo time shift e o predictability não então cada um tem só característica o melhor é olhar os dois e por que a gente usa esses dois indicadores o principal motivo é para o controle de qualidade do processamento 4D então quem processa 4D vai testando um monte de parâmetros e à medida que esse resultado desses parâmetros vão movendo esses pontos nessa direção na direção do predictability mais perto do 100% e na posição do NRMS menor mais perto de 0 é que aqueles parâmetros funcionaram no processamento físico só relembrando isso numa janela fora do reservatório que não tenha sido afetado pela produção além de usar para o controle de qualidade do processamento a gente usa o 4D também para fazer uma análise da interpretação para ver quanto a gente pode confiar na interpretação movendo adiante vamos seguindo aqui para o próximo item que é a parte de petrofísica básica para 4D então a gente tem os principais efeitos que são as variações de pressão e saturação a gente pode olhar o 4D na amplitude na variação da impedância mas no fundo é como essas variações de pressão e saturação afetam as velocidades e as densidades então isso que a gente vai analisar aqui rapidamente então a gente está vendo aqui do lado esquerdo a equação simplificada da velocidade da onda P esse aqui é o módulo Bulck ele tem o sentido da incompressibilidade ou seja quanto maior o K mais rígida é a rocha e aqui é a equação da onda S esse módulo Bulck esse K saturado ou K da rocha a gente pode decompor em 3 partes uma é os minerais os sólidos a calcita a tolomita etc a outra é o fluido isso é fácil de achar é um laboratório de tabelas e esse terceiro componente que a gente decompõe aqui a nossa rocha é chamado de K-DRAI ou K-D é o módulo de incompressibilidade da rocha seca esse é o mais difícil como é que esses grãos estão conectados qual a rigidez da rocha seca esse não é tão fácil de achar então a gente vai falar logo em seguida sobre isso então como é que a pressão age sobre o nosso dado sísmico nós temos aqui uma curva de pressão efetiva contra velocidade nosso reservatório está numa condição inicial e a medida que a gente produz a gente vai deslocar as condições de pressão e vai sofrer uma influência que a velocidade vai se modificar esse comportamento vocês estão percebendo que é um comportamento assimétrico então quando a gente injeta no reservatório a gente aumenta essa pressão de poros ou seja cai a pressão efetiva e vai cair a velocidade a gente vai ter uma redução da velocidade quando aumenta a pressão de poros por exemplo próximo aos injetores isso está relacionado a um pequeno aumento de espaço entre os grãos aí no caso que a gente está produzindo esse reservatório sem recompor essa energia pode estar depletando ou seja reduzindo a pressão de poros os grãos se tocam um pouco mais e aí aumentando essa pressão efetiva a gente vai ter um pequeno aumento de velocidade isso aqui tudo é muito simplificado certo pessoal não estou falando aqui no coeficiente de biota tem alguns detalhes mas a gente está simplificando pelo espaço de tempo disponível então a gente já percebe aqui que o sinal 4D é mais provável de ver perto de um injetor do que de um produtor porque aqui em relação a pressão porque a mesma variação de pressão efetiva provoca um decaimento maior de velocidade do que um aumento em relação ao efeito das variações de fluido na sísica 4D para que serve isso? aqui a gente está vendo a velocidade variando em função da pressão de poros mas se a gente andar na vertical a gente está variando só a velocidade em função da saturação de fluidos então se a gente está na condição inicial o reservatório está com óleo e aí modifica por água quanto que variou a nossa velocidade quanto que variou a nossa impedância então para saber isso a gente vai fazer a substância de fluidos o quanto caiu a velocidade que seria um softening ou um hardening quando aumenta a velocidade aumenta a impedância a gente vai estimar essa magnitude desse vetor através das equações de gas as equações de gas basicamente elas são muito usadas e elas funcionam muito bem para quase todas as condições tirando algumas premissas aí e aqui nesse caso a gente entra com perfis de poços o DT DTS que são as velocidades e mais a densidade ou a medição em plug a gente acha a rigidez da rocha saturada consegue numericamente remover o fluido e acaba achando a rigidez da rocha seca tendo achado essa rigidez da rocha seca esse que é dry então a gente faz o inverso a gente coloca as características de um novo fluido que vai repor o fluido anterior acha um outro Kassat e acha uma nova velocidade essas equações não são complicadas a rigidez da rocha saturada igual a da rocha seca mais um certo fator que depende da porosidade dos minerais e de outros ingredientes então para ver a chance de sucesso do 4D a gente precisa basicamente ter ideia dessa rigidez da rocha seca quanto menor mais provável que a gente consiga ver o sinal 4D qual a variação de compressibilidade do fluido a gente está trocando um óleo leve por água então eles trocam variam bastante a compressibilidade ou será que é um óleo pesado por água já não é tão favorável quanto por cento trocou a saturação de 20% de água para 25% ou de 20% para 80% é uma mudança grande a porosidade quanto maior a porosidade mais favorável é ver um sinal 4D mais sensível para a pressão e também mais volume poroso substituído por fluido e as variações de pressão tudo isso resulta em uma variação de impedância esperada então isso aqui é uma visão bem rápida da petrofísica básica relacionada a 4D a gente faz estudos de viabilidade esses estudos de viabilidade por que a gente faz isso bom primeiro para ver se vale a pena fazer um projeto 4D na área a gente faz antes do projeto para acessar a chance de sucesso mas também esses estudos essas modelagens são feitas para ajudar a interpretar o sinal 4D depois então vamos passar aqui para os principais principais tipos de estudos de viabilidade então o primeiro é uma maneira muito simples bem simplificada mas tem seu valor porque foi apresentado em 1997 pelo David Lamley e ele propõe pontuar esses esses parâmetros que eu citei antes o CADRAI etc dependendo do range de variação do seu campo em relação a uma tabela que ele propõe nesse artigo então no final você chega com notas aqui para o reservatório notas para a característica da CISCO e você consegue estimar de uma maneira muito simplificada a chance de sucesso de um projeto 4D bom a outra maneira de fazer a estudos de viabilidade que a gente apelidou aqui de 0D é baseada em plugue de rocha a gente retira da rocha um pluguezinho e leva para o laboratório e vai variando as pressões a pressão confinante a pressão de poros chega na pressão efetiva e vê quanto que a velocidade ou a impedância acústica responde então a gente tem aí a sensibilidade da rocha do reservatório para variações de pressão a outra modelagem que a gente apelida 1D que é baseada em perfis de poços então você tem nesse reservatório por exemplo aqui o DT que é o sônico o inverso da velocidade você tem o ROBER então você tem uma impedância no poço se você numericamente usa as equações de GAS nesse tem um antissofter que faz isso você simula o aumento da saturação de água por exemplo nessa curva azul você tem uma variação percentual da impedância então aqui no caso desse caso aqui o 8% é uma variação grande então a gente pressupõe que o sinal 4D é bom e talvez é sucesso o projeto o outro tipo de modelagem que a gente chama de 1D e meio é baseado também em perfil de poço só que é usado as equações de AVO a variação da amplitude com offset ou com ângulo então a gente olha aqui embaixo que essa resposta ela varia com o ângulo de incidência então a gente pode concluir que talvez seja para fazer um 4D comparando só o ângulo só o volume far do base com o far do monitor ou full com full a gente consegue outra visão analisando esse AVO e a última maneira mais completa de fazer uma modelagem uma previsão do sinal 4D que a gente chama modelagem 3D barra 4D é uma modelagem petroelástica a partir do simulador de fluxo então a gente tem aqui no simulador de fluxo uma representação do reservatório com pressões temperaturas e saturações variando ao longo do tempo esses ingredientes nos permitem calcular a velocidade e a densidade em cada celulazinha do reservatório e aí se a gente tem isso a gente tem a impedância calcula a refletividade convolve com uma wavelet e a gente tem um volume sísmico sintético correspondente a uma certa época então vamos supor que essa época aqui é 2020 e agora a gente roda o simulador de fluxo de novo e prevê essas propriedades em 2022 vamos ter um outro volume sísmico 3D sintético um menos o outro vai dar a expectativa de sinal 4D que a gente obtém a partir do simulador de fluxo então a produção vai induzir variações de saturações de pressões e as variações de pressão a gente estima a partir de medições ultrassônicas no laboratório e as de saturação normalmente a gente usa as equações de gas isso é o mais comum para que tudo isso? para quando a partir de uma situação original por exemplo a gente está aqui com óleo quando troca para água por exemplo chegou o aquífero a gente tem um hardening tem aumento de impedância mas se tem um injetor de água aqui à esquerda você tem um hardening devido à presença de água no lugar do óleo porém teve aumento da pressão de poros teve um pequeno software mas o resultante aqui predomina o hardening esse é o caso do campo de Marlin por exemplo já o campo da Austrália que a gente vai ver se tiver tempo predomina o softening porque ele veio mais para cá então a gente faz os estudos para prever a inclinação dessas curvas e para prever também a variação de impedância devido à substituição de fluidos algum exemplo de modelagem para esse campo aqui a partir da posição inicial tem várias situações possíveis porque o sal 4D ele varia no espaço se é perto do injetor se é perto do produtor e ele varia no tempo também agora é assim daqui a dois meses a frente de saturação pode ter chegado então a gente fez um estudo bem completo aqui e quando a gente vê a expectativa de variação de impedância pode chegar digamos aqui nesse caso de aumento de 6% se aumentou a saturação de óleo desculpa a saturação de água e caiu a pressão de pólos ou em outras condições pode ser diferente então é um estudo bem completo de modelagem 1D uma pergunta comum que a gente faz será que a 4D funciona para carbonatos? todo mundo se pergunta o silício clássico ele é mais favorável porque a variação de impedância para a pressão e saturação ele normalmente é acima de 4% ou 5% quando a gente vai para os carbonatos salbianos já é uma variação de impedância intermediária a gente tem variações de 2 5 ou pode ser até um pouco mais dependendo do carbonato o carbonato típico do pré-sal seja as coquinas ou micro-bialitos eles são mais rígidos então quando substitui fluido ou varia a pressão a variação de impedância é menor então para jogar a favor da chance de sucesso nós temos que usar aquisições físicas com maior repetibilidade ou seja temos que usar nodes ou sistemas permanentes para ter maior chance de sucesso no 4D para os carbonatos do pré-sal então esses carbonatos aqui a gente espera variações de saturação de pressão um pouco só de pressão mais de saturação mas ainda tem muita incerteza será que tem variações outras a gente vai olhar agora então aqui tem um trabalho publicado aqui na congresso da SBGF do nosso colega Vitor Leal de Mello que ele analisou e compilou 277 medições e plugs e como a gente está no pré-sal numa posição mais horizontal mais assentótica aqui dessa curva a sensibilidade à pressão é muito pequena é muito difícil o vissinal 4D devido à pressão no pré-sal não que seja impossível mas é mais difícil e ele fez um estudo aqui e ele viu que essa resposta ela é bastante em função da porosidade também quem quiser se aprofundar esse é um artigo que está disponível a outra questão interessante que é típica do pré-sal é que a gente usa um método de recuperação secundário chamado WAG que é Water Alternated Gas então são injetados frentes de água e de gás alternadamente para facilitar a movimentação do óleo em direção ao produtor só que o CO2 quando se encontrar com a água vai formar o ácido carbônico que em contato com o carbonato pode dissolver um pouco certo? então isso aí é uma coisa que pode acontecer e pode ter uma resposta na sísmica no laboratório a gente está vendo aqui a foto que dissolve um pouco então isso acontece no laboratório e a gente mediu no laboratório essa avaliação da velocidade e vê que em próximo essas regiões tem uma redução de velocidade então a gente tem uma redução de velocidade mas isso em laboratório já no campo a gente não está constatando isso em grande escala então se a gente pegasse uma amostra aqui na região do gás injetado e fosse ver a variação da impedância P ela em vez de cair um pouco pode ser que ela caísse muito se tivesse essa fragilização da matriz devido a essa interação rocha fluido então isso é um outro efeito que a gente está atento para poder corretamente interpretar o sinal 4D no pré-sol e aqui a última parte dessa parte de visão geral é a questão da relação do time shift com a geomecânica então se a gente tem no reservatório uma variação de saturação por exemplo o óleo foi substituído por água aqui no reservatório então a gente tem um aumento de velocidade tem um hardening e vai ter um deslocamento do monitor o traço do monitor ele vai chegar mais para cima vai chegar antes você vai ter uns deslocamentos agora pode ter efeito geomecânico também então essa variação além de acontecer no reservatório poderia acontecer também nas rochas encaixantes se isso acontecer o seu time shift o seu deslocamento em tempo entre traço base e monitor já pode começar mais para cima então esse aí é o time shift esse time shift que é o delta T aqui sobre T a gente está vendo que ele se relaciona com variações de compactação e dilatação das rochas ou e com variações de velocidade mas para localizar exatamente a posição que tem essa variação o ideal é usar o time strain que é a derivada do time shift temos aqui uma compilação feita pelo professor Colley Macbeth da Harriet Watt que ele coloca o time shift constatado para diversos campos no mundo inteiro que foram publicados a gente vê que o valor típico aqui é valor de 0 até 5 milissegundos então a gente tem essa publicação bem interessante que ele compara aqui os campos os mecanismos o que está acontecendo mas são valores pequenos mas apesar de serem pequenos são muito robustos quando a gente computa no procedimento 4D a gente tem bastante confiança sobre esses valores mesmo sendo pequenos então no caso no procedimento 4D que a gente não vai falar profundamente a gente vai só mencionar esse caso aqui nós temos à esquerda um traço vermelho e um traço azul é o traço base e o traço monitor sem a correção de time shift então se houve mudança aqui no reservatório tudo que está aqui embaixo está desalinhado o monitor está shiftado e se a gente subtrair o monitor do base a gente vai achar que tem anomalia 4D em tudo que é lugar e não procede então o que tem que ser feito no processamento 4D a gente tem que desacoplar os efeitos de variações de amplitude dos efeitos de variações de time shift então quando a gente faz isso a gente consegue posicionar melhor o traço monitor a gente vai aplicar o time shift no traço monitor e fazer a diferença agora sim a anomalia está na posição do reservatório e aí a gente tem o traço mais alinhado e para a interpretação a gente vai usar tanto o traço de amplitude quanto o traço de time shift bom, vamos seguir aqui então à direita a gente tem uma seção císica base do ano de 2005 e à esquerda uma seção císica monitora sem a correção do time shift agora eu vou alternar correção do time shift sem a correção com a correção sem a correção então a gente está vendo aqui que tem um alinhamento maior se a gente subtrair uma da outra sem corrigir o time shift vai aparecer anomalia 4D em tudo que é lugar e não é verdadeiro então quando a gente aplica o time shift as coisas estão mais na sua posição correta e isso serve para que? principalmente monitorar essas variações de tensão e deslocamento nas rochas encaixantes no overburden também se tiver alguma anomalia de pressão aumento de poropressão em alguma região a gente pode detectar tempo antes de perfurar e ter algum acidente durante a perfuração então tem muita utilidade então essas imagens acho que elas por si só elas explicam como é importante o time shift a gente não quer evitar todo mundo que trabalha na indústria de petróleo não quer nenhum desastre ambiental então isso aqui que não é felizmente nenhum caso aqui da Petrobras aqui a gente tem o caso do Mar do Norte aqui em cima uma cratera no fundo do mar causada por subsidência relacionada à produção e esse caso é aquele caso da Chevron que teve exudação de óleo no fundo do mar devido a fissuras então se a gente monitorar com a cisco a 4D e precaver para que não aconteça esse tipo de coisa o ganho é realmente muito grande então essa foi a primeira parte uma visão geral da cisco a 4D a gente passeou por tudo esse curso eu costumo dar em uma semana quem quiser a gente pode até combinar isso no futuro mas nessa uma hora uma hora e 15 a gente vai passar bem rápido então agora como tinha sido encomendado a gente vai mostrar alguns exemplos alguns estudos de casos esse aqui é o exemplo do primeiro primeiro cisco a 4D em carbonato no Brasil então foi feito por uma equipe multidisciplinar muito integrada foi um prazer trabalhar com esses colegas todos e naquela época a gente não tinha ainda um campo de carbonato um cisco a 4D dedicado planejado para 4D o que tinha era nesse campo três aquisições císicas uma aquisição de 87 com streamer uma de 2002 com streamer e um ABC de 2010 então a gente não estava em situações favoráveis de repetibilidade mas era o dado que tinha na época para tentar ver se tinha algum sinal 4D ou não nesse carbonato albiano então a primeira etapa foi checar a validade de usar as equações de gás para esse carbonato a gente viu que não teria problema então a gente fez a substituição de fluido a partir de 140 plugs e também a partir dos perfis de poços a gente constatou que a variação de impedância era nessa faixa de 3 a 5% em alguns lugares até mais e fizemos a modelagem 1D também substituindo o óleo por água o óleo por gás avaliando a pressão e aqui o cenário 7 e o cenário 8 a gente compôs aqui nesses traços que vocês veem à direita então aqui tem o traço base aqui o monitor e esse é o traço diferença então a gente viu que a subida do contato óleo ou água poderia marcar aqui como esse pico positivo e o gás aqui na parte superior poderia também provavelmente ser visto isso indicado por essa modelagem a gente fez também aquela modelagem mais completa 3D barra 4D então a gente está vendo a variação de saturação de gás em cima de pressão de pólos embaixo e aqui o dado sísico sintético misturando tudo e ainda mais colocando uma pitada de ruído bem grande 50% de ruído do NRMS por quê? para ficar parecido com o nosso dado sísico que tinha baixa repetibilidade com todas essas condições aqui ainda assim a gente viu o sinalzinho aqui então a gente ficou animado vamos levar para frente esse projeto que talvez dê para ver alguma coisa então foi feito todo o processamento 4D e foi feito a inversão 4D que a gente está mostrando nessa figura essa inversão 4D primeiro foi feita a inversão sequencial só do volume base e depois só do volume monitor quando a gente compara as impedâncias desses dois a gente consegue estimar uma função de time shift que a gente chama de warping então tem um cubo estimado para que coloque todas as impedâncias na mesma posição após isso aí sim a gente começa a inversão 4D propriamente dita entra com os volumes near, mid e far do base near, mid e far do monitor os volumes de time shift e faz a inversão 4D nesse caso a gente ficou também teve resultado bom que a gente viu que as maiores variações estavam no nível do reservatório então a gente seguiu então para a etapa de interpretação que é o que eu vou mostrar agora aqui a gente vai mostrar alguns poços então a gente tem aqui as três épocas as três aquisições físicas isso aqui é uma representação do simulador de fluxo a gente tinha constatado que nesse poço uma água estava chegando mas como será que a sísmica 4D enxergou essa essa chegada de água então a gente está vendo aqui em cima à esquerda que o atributo mais adequado para ver essa variação de água seria a variação positiva do delta IP a gente pegou o dado invertido e extraiu esses dados aqui e a gente vai olhar no volume físico e apareceu uma anomalia aqui plana bem perto do contato óleo-água conhecido e facilmente identificável como uma subida do contato óleo-água então a gente está conseguindo ver aqui no cubo diferença de 87 para 2002 essa subida do contato óleo-água quando a gente olha agora nesse outro período de 2002 a 2010 a gente vê que a água ela está indo mais para essa camada superior e está coincidindo com as maiores porosidades aqui desse modelo então a gente resumindo aqui para esse poço 1 a gente tem nesse período 87 a 2002 primeiro uma subida do contato óleo-água uma subida mais plana do contato e aí depois dessa época de 2002 a 2010 predominantemente a água subindo pela camada superior nesse mesmo campo dois outros poços o poço 2 e 3 era previsto pelo sinalor de fluxo uma chegada de água mas de forma de cone a gente vai ver o dado 4D está ali as anomalias de Harden bem próximo ao poço então confirmou o que era previsto esse é o caso acho que é o único caso que existe até onde eu saiba de dois poços multifraturados horizontais no carbonato e foi feito isso com a finalidade de empurrar o óleo nesse carbonato fechado a parte mais espessa era fechada a parte superior era mais porosa então foram feitos fraturamentos em seis posições objetivando que a água empurrasse o óleo para o produtor mas a água não chegou no produtor ele não se sabia para onde tinha ido anos depois com essa císca 4D a gente foi analisar isso então quando a gente vê aqui em mapa esses seis posições que foi feito o fraturamento e foi injetado água a gente vê anomalia nelas mas não vê anomalia no intervalo 5 depois a gente foi ver que o intervalo 5 não foi isolado os outros todos foram isolados os 5 e os 6 estavam juntos então a água foi para o lugar mais fácil que era o 6 que estava em uma região mais favorável e aqui o último slide sobre esse caso desses dois poços aqui em mato aqui em seção a gente vendo as anomalias para cima aqui uma seção vertical em volta do produtor vendo que não tem anomalia de água a água não chegou no produtor e a interpretação do grupo foi essa o fraturamento ele vez de ficar só na região que era muito compactada ele estendeu mais e conectou com a região superior que era mais porosa e a água ela foi para a região mais fácil pegou essas fraturas e foi para a região superior que era uma região mais porosa inclusive ela estava bem depretada estava depretada a gente está vendo aqui por esse gráfico então aí a gente matou a charada do que estava acontecendo nesse caso e aí esse exemplo aqui é na região norte desse campo o exemplo do poço 4 e do poço 5 esses dois poços estão na área norte do campo então nessa posição a gente tinha muitas dúvidas uma delas como é que está a chegada de água aqui nesse canto a outra a pressão aqui caiu a gente sabe que depretou os dois poços estão aqui mas será que essa região B que está separada por uma falha será que ela tem pressão original se tiver merece um poço novo como é que está a distribuição de gás nessa região assim como está representada é o que o simulador de fluxo previa mas simulador não é uma medição direta então vamos olhar se a Cisco 4D conseguiu colaborar com essas questões então a primeira era sobre a água a segunda sobre essa falha será selante e a terceira sobre a distribuição de gás então quando a gente vê dessa primeira dúvida a gente vê uma anomalia aqui no delta IP muito forte vindo para cá e quando olha aqui numa seção vertical olha a anomalia intensa bem perto do poço só que não chegou água no poço não tinha constatação de água o simulador de fluxo não estava ajustado dizia que a água devia estar chegando mas não tinha chegado então a anomalia fez com que a gente voltasse para o dado Cisco 3D e a gente está combinando aqui dois atributos a refletividade e a similaridade e aparentemente aqui tem uma falha a gente olha aqui é bem provável que tem uma falha que não tinha sido incorporada nos nossos modelos então agora que a gente coloca essa falha a gente conseguiu ajustar perfeitamente o simulador de fluxo então ele ajudou a identificar a água e ajudou a identificar a falha a questão da falha se era selante ou não a gente extraiu aqui do nosso dado invertido a variação do IS que é o atributo mais sensível para ver a depressão então quando a gente plota aqui no reservatório essa variação do Δ IS a variação máxima essa região A tem uma anomalia mas na região B também tem anomalia ou seja a nossa interpretação foi que esses postos aqui acabaram depletando também essa região B está muito clara essa anomalia então serviu para ajustar a falha então a falha já foi reinterpretada e a terceira dúvida era sobre a comunicação do gás será que o gás está assim ou ele está diferente aí a gente extraiu o atributo mais favorável que a gente tinha feito a inversão pegamos o Δ DP mínimo e olha que interessante a anomalia bem forte do gás próximo aos poços a gente sabia que tinha gás porque o gás líquido do ratio a razão gás líquido já tinha aumentado e ali está o gás agora na posição correta a gente pode melhorar os nossos modelos então essas três dúvidas que a gente tinha na área a Cisco 4D foi bem útil para resolver então vamos ver agora outros exemplos de valor do dado Cisco 4D para que ele serve então a gente vai vendo a literatura volta e meia aparece alguma coisa nova a gente acrescenta faz referência à literatura e tenta trazer aqui o exemplo para os colegas então uma possibilidade de usar a Cisco 4D é para caracterizar a anisotropia da permeabilidade horizontal se a gente olhar aqui à direita a gente vai ver que era previsto que a água fosse distribuída de uma maneira mais homogênea mais uniforme através dos injetores olhem esse I1 por exemplo a Cisco 4D mostrou que a água está sendo puxada mais pelo P2 do que pelo P1 é a mesma coisa aqui em relação ao injetor 2 então a gente está vendo melhor para onde foi a água em relação àquilo que era previsto essa informação ajuda a regular cotas de injeção e a perforar novos poços esse caso é bem interessante também que é no campo de Marlin aqui no campo de Marlin a gente vê que o dado 4D ele mostra aqui as direções preferenciais de aumento de saturação de água são essas linhas vermelhas representando essa anomalia essas manchas azuladas então o geólogo ele pegou o dado 4D e refinou as permeabilidades do modelo geológico então ficou mais representativo da realidade e aí nesse slide seguinte a gente vê o que acontece o engenheiro ele costuma fazer o ajuste do simulador de fluxo costumava fazer usando o que chama de tapetinhos ele usa multiplicadores de permeabilidade só que com agora com o dado 4D e o modelo geológico mais ajustado o engenheiro ele conseguiu ajustar ainda mais os multiplicadores de permeabilidade tem um sentido muito mais geológico e isso fez toda a diferença para o desenvolvimento desse campo agora vendo variações de saturação de água também só que em seções verticais aqui embaixo como que era previsto e aqui em cima como ficou com o dado 4D a gente conseguiu posicionar bem melhor a posição da variação de saturação de água e esse caso aqui é um caso muito interessante porque sempre tem discussões da falha se ela é selante ou não é selante isso dá grandes discussões grandes polêmicas e às vezes chega num acordo que é semi-selante aí fica todo mundo feliz mas tem um dado a mais o dado 4D que ajuda a responder essa questão aqui à esquerda é o mapa 4D na base do reservatório e aqui à direita é o mapa 4D do topo do reservatório a gente pode observar que essa anomalia ela está parando bruscamente contra a falha ou seja é um indicativo que essa falha é selante um dado bem importante que a gente não obteria com o dado 3D em termos de caracterização de falha era previsto olhando aqui embaixo que essa distribuição fosse mais homogênea mas quando a gente olha o dado 4D a gente vê que essas pequenas falhas aqui em cima elas estão condicionando o fluxo então é uma informação importante também para o desenvolvimento desse campo de petróleo ainda no campo de Marlin esse poço A que era para ser dado aqui nessa região que tem essa seta aqui em cima amarela ele foi deslocado para a região de baixo porque não estava tão lavado ainda esse é um campo já maduro já tem muita água já tirou muito óleo mas ainda estão se buscando as melhores oportunidades então com a Cisca 4D com essa Cisca 4D cancelaram dois poços e reposicionaram outros nove produtores então imagina o impacto da Cisca 4D no desenvolvimento desse campo quando a gente fala em 4D a gente falou agora base e monitor até agora mas pode ter um base e vários monitores então quando a gente vê essa sigla aqui Life of the Field a gente quer dizer que tem vários monitores então aqui no caso a gente está subtraindo o monitor nove do base e estamos olhando o volume de timeshift que ele enxerga muitas vezes variações de pressão então eles estão ao invés de ter duas fotografias eles têm um filme de várias fotografias a gente consegue reconstituir a história do campo muito melhor e esse poço novo que foi perfurado ele evitou essa zona que já estava depretada que o timeshift indicava então aí é um ganho da Cisca 4D usando vários vários volumes não são base no monitor e usando um atributo de timeshift aqui à direita era a previsão da subsidência que a gente está olhando o strain deslocamento vertical e essas regiões que estão assinaladas com essas elipses em vermelho são as regiões que teve mais modificação do previsto em relação ao constatado pela Cisca 4D agora a gente sabe melhor as regiões que pode ter subsidência e as regiões que não não teve subsidência tem outras linhas amarelas aqui traçadas também isso aqui é do Mar do Norte esse exemplo esse aqui é um outro exemplo que foi perfurado um produtor que pegou a pressão anômala é provável que era devido a um injetor a gente está vendo o sinal aqui do injetor e o que o geólogo vai fazer com essa informação ele vai esticar essa falha para cá para representar que esse é um bloco confinado porque se é um reservatório espesso não era esperado que tivesse uma pressurização então está mostrando o sinal 4D aqui que teve uma pressurização está sendo confirmado pelo produtor e vai ser feita uma representação melhor do modelo geológico esse é um outro caso fantástico porque era previsto que a água injetada pelo I1 fosse chegar no produtor 3 e quando a gente adquiriu o dado 4D a gente viu que a água que chegou no produtor 3 ele não veio do I1 mas sim tudo indica que veio do injetor número 3 como está indicado aqui na seta branca então o que a gente faz agora a gente pode reduzir a cota de injeção do I3 aumentar do I1 para permitir um varrido mais uniforme do campo para varrer mais óleo do campo e outro caso interessante que em volta dos injetores tinham anomalias de 4D Harding mas nesse 4 não tinha então como é que isso se o 4D não funciona às vezes funciona aí foram olhar nesse poço que não tinha anomalia 4D e viram que o poço ele estava rasgado tinha um problema no poço e estava jogando água para o mar e não para o reservatório então ele ajudou a identificar um problema operacional aqui outro exemplo de vários monitores a gente está comparando 6 com 1 8 com 1 10 com 1 a gente está vendo aqui a variação de saturação a gente pode regular as cotas de injeção e se tiver a completação inteligente escolher um intervalo que vai injetar para permitir um varrido mais uniforme do campo esse é um outro exemplo da capa de gás que foi detectado por esse produtor e aí perfuraram injetores para conter essa capa de gás e aí furaram um outro produtor e aumentou bastante a produção então a Cisco 4D ajudou a aumentar a produção aqui nesse exemplo esse é um exemplo de um trabalho bem complexo que não era fácil identificar a subida do contato óleo-água porque foram furados os injetores e a água canalizou mas eles identificaram posições para novos poços e esse é o último exemplo dessa sequência de exemplos de Cisco 4D é um exemplo diferente é um exemplo do Brasil aqui em terra que o óleo era muito viscoso e foi injetado vapor ao injetar vapor ele diminuiu a impedância do reservatório e deu iluminou deu para ver os caminhos de permeabilidade aqui no canais fluviais nessa malha de 5 spot se injeta no centro e monitora aqui nesses vértices bom aí pessoal então a gente viu o estudo do campo de bonito primeiro 4D em carbonato mobiano a gente viu vários exemplos de caso de Cisco 4D agora a gente vai rapidinho passar por algumas coisas interessantes que eu encontrei um deles é a Cisco 4D da Austrália foi a primeira Cisco 4D da Austrália que estava lá naquela época o que chama a atenção aqui chama a atenção para mim em duas coisas uma que foi feito um monitor após apenas 7 meses de ter começado a produção e a segunda coisa que o estudo de modelagem foi bem intenso para poder separar o efeito de saturação e da pressão então eu queria comentar com vocês esse gráfico aqui à direita que varia aqui na horizontal a pressão e à esquerda aumenta a saturação de água mas vamos olhar só para uma linha vertical só variando a saturação de água então quando a gente sai a nossa saturação de água baixa de 0,2 vai para 1 por exemplo a gente está saindo do amarelo para o vermelho então a gente está aumentando a nossa impedância de 0 para 4% mas se a gente fixar uma posição do campo porque não variou a água mas está variando a pressão por exemplo aqui no centro a gente está indo aqui amarelo azul e azul escuro a gente está indo está reduzindo a impedância até 12% então o efeito da pressão aqui nesse caso é muito grande certo então quando a gente olha aqui embaixo em volta do injetor de água a gente está vendo esse aumento da pressão muito grande está bem claro a assinatura sísmica 4D e aqui em mapa também está vendo a região desse reservatório mais confinado que a pressão não dissipou que em volta do injetor apesar de ter o efeito da água mas tem um efeito muito grande do aumento da pressão de poros que causa uma redução da pressão efetiva como a gente viu antes naquele gráfico da velocidade e esse é o outro caso que eu queria mostrar para vocês que os projetos 4D tem surpresas sempre tem surpresas porque a geologia que a gente representa nos nossos modelos ela na prática ela é mais complexa do que a gente conhece no início então aqui tem muita curva mas vamos olhar só aquilo que é mais importante essa curva de cor magenta é a pressão do reservatório que vai caindo a pressão de poros vai caindo isso que eu queria mostrar para você o nome desse trabalho é o pequeno vizinho está vazando o que é isso? a gente tem uma região aqui no bloco mais baixo região clara que é uma região com areia com óleo drenada por vários poços e aqui em cima temos uma região que a gente vê que também tem óleo pela impedância 3D mas não tem poço então por que ia ter um sinal 4D ali? não era esperado então aqui de novo a região aqui A que é o reservatório principal que é o chamado reservatório 4.500 pés e aqui em cima em B o pequeno vizinho que não produz que não devia ter o sinal 4D então vamos olhar aqui só duas curvas essa curva azul como caiu a pressão saiu o gás e a solução então houve uma redução grande de velocidade depois ela quase não muda mas além da queda de pressão ocasionando a saída de gás teve um efeito de hardening um aumento de velocidade devido a rigidez maior do reservatório aumentou a pressão efetiva aumentou a rigidez da rocha e aqui embaixo a impedância então aqui a gente está vendo a resposta AVO não vamos entrar no detalhe esse trabalho aqui ele é bem complexo a gente está vendo aqui o NIR o MID e o FAR desse reservatório principal 4.500 pés depois vocês podem ler quem quiser manda um e-mail para mim eu mando o paper para vocês e é um trabalho bem completo mas o que eu queria nesse pouco tempo disponível aqui mostrar para vocês que esse reservatório principal quando a gente analisa o sinal 4D esses texos parciais o NIR, MIT e o FAR ele é parecido com esse outro reservatório que chamou pequeno vizinho que não está sendo drenado o que aconteceu no final aconteceu o que aqui no reservatório principal quando começou a produzir depletou aí subiu o contato óleo-água e saiu um pouco de gás que deu o sinal 4D mas a pressão ela se comunicou aqui através da falha se comunicou com esse outro com esse outro reservatório com óleo e aqui então ele também caiu a pressão e gás acabou saindo de solução e deu um outro sinal 4D mesmo se tem um poço em cima então isso acontece nos nossos projetos a gente consegue identificar e conhecer e ajustar muitas coisas mas de vez em quando aparece alguma surpresa que é desafiadora interpretar e é bem interessante só com grupos multidisciplinares e agora indo para o final da apresentação só mostrar são só três slides um de cada item mostrando aqui o que é interpretação a gente pode ir um pouco além uma coisa é tentar uma interpretação quantitativa não só qualitativa tentar tirar números dos dados e tentar fazer alguma relação sobre variações de saturação ou pressão a outra é usar dados raros para tentar ajudar a interpretar melhor e o terceiro é uma ideia original de Cisco 4D para estrutural então esse primeiro quantitativo nesse exemplo aqui a gente está vendo a expansão da anomalia porque está injetando mais gás cada vez mais gás e o atributo que a gente está vendo aqui é o time shift então a gente pode tentar fazer essa relação do volume de gás injetado com a variação do time shift se a gente conseguir uma relação razoável a gente pode no futuro prever a partir de uma dada anomalia um certo valor de time shift qual o volume de gás que tem em uma certa posição então é um trabalho bem interessante o segundo exemplo de usar dados hard dados mais confiáveis é uma prática bem-vinda a gente tem que usar interferência entre testes medição de salinidade aqui nesse caso é traçador que é uma substância que é colocada dissolvida num injetor de água por exemplo pode ser um traçador químico ou radioativo e nos produtores a gente faz uma análise da água que chegou para ver da onde que veio esse traçador então aqui nesse caso aqui injetou o gás no traçador e após mais ou menos 300 dias ele foi sentido nesse produtor então quando tiver uma anomalia 4D a gente vai juntar com os outros dados que a gente tem de engenharia do campo para fazer uma interpretação mais robusta e esse aqui é o último slide que mostra um exemplo do 4D pré-estrutural então a gente fez uma vez um trabalho junto com a Chulberger que foi feito um mapeamento semiautomático das anomalias a anomalias das descontinuidades do reservatório na época do base foi feita a mesma coisa no volume Cisco 3D da época do monitor e subtraiu-se essas descontinuidades do volume monitor para o base se essa subtração ela tiver no reservatório um aumento significa que houve um aumento dessas descontinuidades pode estar causando algum tipo de reativação fratura ou reativação de falha então é uma ideia diferente uma coisa que não é muito usual de ser feita mas eu queria compartilhar com vocês então pessoal a gente está indo agora já para o final do curso todo mundo aguentou firme se não aguentou apenas não falaram nada o microfone está fechado e eu queria deixar para vocês essa imagem que a gente falou no final de interpretação 4D uma interpretação aí essa turma aqui da Universidade Federal Fluminense olhando esse céu azul com algumas nuvens deve estar olhando para as nuvens e provavelmente está vendo alguma coisa está fazendo a sua própria interpretação então para descontrair deixei esse slide aqui tem o coelhinho tem outras coisas e fica essa mensagem lúdica no final e eu queria de novo agradecer aí o professor Wagner e toda a equipe pelo convite e por ter aguentado essa uma hora uma hora e pouquinho sobre Cisco 4D eu estou sempre à disposição qualquer dúvida qualquer pergunta realmente é um prazer é só mandar um e-mail se não responder no mesmo dia um, dois dias depois eu respondo e é um prazer ter participado obrigado obrigado Giorgio pela apresentação excelente mostrou um pouquinho da teoria depois trouxe para a gente vários estudos de casos muito interessantes a gente teve tem algumas perguntas tem duas perguntas que vieram lá do YouTube que eu vou fazer para você e depois a gente vai abrir aqui tem duas pessoas também querendo fazer perguntas aqui no Zoom a primeira é do Jonathan Dias ele pergunta na interpretação das diferenças 4D usando modelagem de física de rochas é mais confiável fazer análise comparando as diferenças sintética e real ou atributos 4D das diferenças exemplo ND RMS certo Jonathan deixa eu ver se eu entendi bem a tua pergunta a modelagem ela é uma estimativa do que vai acontecer no reservatório então a gente usa as equações de gas ou a variação de pressão e faz aquela 0D 1D 2D então você tem uma estimativa do que vai acontecer mas ela nunca bate exatamente aliás a gente tem percebido que ela é um pouco pessimista a gente tem sido bem pessimista nas nossas modelagens então é boa prática é fazer a modelagem sim para entender até não só para ver se vai fazer o projeto mas para entender quando for interpretar já o NRMS ele é mais adequado não só para fazer o controle de qualidade do processamento mas quando a gente vai interpretar um sinal 4D real que a gente está analisando o volume sísico real 4D às vezes a gente se depara com anomalias muito fortes que a gente não tem dúvida mas às vezes a anomalia é mais fraca e se a anomalia num certo nível do reservatório for fraca e ali em cima do reservatório onde você não espera anomalia digamos que não tem efeito geomecânico nesse campo você não espera anomalia mas o NRMS ali está muito alto então você desabona essa anomalia de baixo porque em cima devia estar um valor de NRMS muito baixo certo então o NRMS ele daria mais credibilidade para a tua interpretação aproveitando o gancho nessa pergunta o Brochal quando faz esse sintético e aí está depois vê que parece que subestimou um pouco a anomalia que pelo sintético ela aparece porque talvez o sintético só está levando em consideração a variação de saturação e pressão e essa anomalia maior que está aparecendo no dado real ela pode ter a influência da interação rocha-fluido com a injeção e se nos modelos de 4D já estão levando em consideração essa interação ou ainda não ou ainda só é baseado em temperatura pressão e saturação ou já consegue nos simuladores adicionar essa interação rocha-fluido como que está isso? Excelente pergunta Wagner excelente a gente está bem nessa fronteira agora em laboratório a gente sabe a partir de quantos volumes porosos são percolados dentro de um plug a gente sabe qual que é a redução da impedância agora não sabe na prática no campo quando a gente faz o WAG em volta desse injetor WAG se esse efeito vai acontecer a 10, 20 metros a partir do poço se vai acontecer a 100, 200, 300 metros a gente não tem esse conhecimento ainda consolidado mas a gente está exatamente nesse ponto que tu falou a gente está agora fragilizando o CADRAE nos modelos na simulação está incorporando isso quando a gente faz o uso um software que faz a partir do simulador de fluxo gera o dado sísico sintético a gente já está incorporando esse efeito como uma fragilização do CADRAE com a distância então esse é o ponto atual que a gente está a gente já está incorporando isso nos nossos modelos para tentar ser preditivo agora quando a gente olha o dado real a gente não parece que não vê esse efeito muito grande pelo menos afastado do poço é a minha opinião eu já vou aproveitar também que eu tenho uma outra pergunta que eu já vou fazer também com relação a gente via que talvez no início era muito feito baseado na amplitude o base e o monitor e agora parece que tem uma tendência a ir para o lado da inversão fazer essas análises nos atributos vindo da inversão seja ela a inversão 4D ou como você mostrou a inversão do base depois a inversão do monitor e aí comparar para primeiro fazer o time shift e aí depois fazer essa inversão conjunta dado base e dado monitor então hoje você vê que essas anomalias 4D elas estão sendo mais analisadas nos volumes de IP e S do que em si nos volumes de amplitude como que hoje está isso dentro da indústria no caso dentro da Petrobras Perfeito Perfeito a pergunta dá oportunidade para falar um pouquinho mais uma coisa que eu acredito a gente tem que ganhar muito tempo com a Cisco a gente não pode demorar porque é um dado que é uma fotografia daquela época a gente não pode demorar um ano para processar seis meses para fazer a inversão seis meses para interpretar porque tu vai interpretar aí tu vai tomar uma decisão e vai para o posto depois de dois anos ou seja quando a broca chegar no reservatório já se passaram quatro anos da época da fotografia monitor então a gente tem que ganhar tempo para ganhar tempo o dado tem que chegar mais rápido a gente tem mais rápido a amplitude então quando está no processamento císico e nem acabou o processamento ainda você já tem que começar a estimular as tuas ideias da interpretação então em volumes iniciais de processamento você já começa a interpretar na amplitude então esse é o começo mas quando você está terminando o processamento então você já faz uma inversão essa inversão pode ser inicialmente uma inversão expedita pode ser uma inversão mais simples para começar mas a tendência daí é trabalhar com a impedância por quê? porque a gente trabalha muito com grupos multidisciplinares e para conversar com o geólogo e com o engenheiro é mais fácil eu falar no reservatório que ele vai entender do que eu falar numa interface se fosse com amplitude eu estaria falando numa interface mas se eu tenho uma impedância eu estou falando na camada do reservatório isso faz uma diferença muito grande para trabalhar integrados com geólogos e com engenheiros e o processo de inversão também é um processo que também está em evolução aliás tudo está em evolução a inversão 4D essa é a metodologia que eu mostrei é uma delas existe uma outra que ainda não está disponível nos softwares assim comerciais que seria até mais adequada que seria inverter além de fazer uma inversão simultânea com tudo junto ou seja o time shift estaria na função objetivo você vai mudando as efetividades a impedância a efetividade mas vai computando também o time shift então essa é uma metodologia até mais robusta que não está disponível ainda no dado sísico então a gente prefere sim trabalhar na impedância a gente porém tem que acelerar o processo então a gente pode começar com amplitude e a última coisa sobre essa tua questão é que tem um atributo novo que pouca gente prestava atenção e é importantíssimo que é o atributo de time shift é mais fácil e mais robusto e eu vejo que daqui pra frente a gente vai usar muito ele interagindo com geomecânica e outras disciplinas interessante eu tenho mais uma pergunta mas eu vou primeiro aqui fazer as outras e depois a gente volta aí ainda a última vindo lá do YouTube o Pedro Canhaço parabéns pela apresentação Marcos atualmente são empregadas técnicas de regularização do dado sísmico buscando melhorias da repetibilidade entre as aquisições base e monitor perfeito perfeito obrigado pela pergunta sim eu pulei aí no item de processamento 4D eu gostaria de ter ido mostrado também mas eu tive que me adequar ao tempo disponível mesmo assim eu tive que dar uma boa apressada mas eu tenho uma parte da apresentação que é só sobre processamento 4D e ela mostra exatamente essa sua questão a gente no processamento 4D tem basicamente duas etapas que são diferentes ou três etapas uma delas é o BIN em 4D que a gente vai escolher os traços mais parecidos do base do monitor você tem vários traços aí que compõem um CDP você vai escolher um traço base que é mais preto que o traço do monitor que mostrou aquele mesmo ponto eles chamam BIN em 4D com base em alguns critérios e a outra é regularização essa é muito importante porque você tem às vezes na época do base não tem obstrução na superfície no mar aí você vai na época do monitor você tem uma plataforma ali eu brinquei até a plataforma está justamente em cima dos campos de petróleo por que eles vão pôr essas plataformas longe claro que é para tirar o petróleo ali tem que estar em cima mas atrapalha a nossa aquisição então quando a gente adquire um volume cisco monitor a gente tem alguns buracos no nosso dado então a gente tem que retirar esses buracos do volume base então isso aí tudo faz parte também do BIN em 4D e a regularização é deslocar esses pontos para o centro do grid da célula que os processos todos eles vão performar melhor com essa providência e aí só completando já que eu não falei de processando 4D eu rapidamente falei do BIN a regularização que é colocar o traço no centro da célula para ter uma melhor performance dos algoritmos e o terceiro é aquele working que é o cálculo do volume de time shift são três etapas muito específicas e diferem do processamento 3D tem uma pergunta que veio aqui agora é as perguntas do Zoom a aplicação da CIS 4D para investigação estrutural como foi o último exemplo dado tem uma boa resposta e a pergunta é do Carlos Amorim certo aquele exemplo que eu mostrei bem no final que se computa com esses métodos semi-automáticos tipo anti-track uma coisa assim é que você calcula todo o volume ali as unidades de descontinuidade e calcula do monitor e subtrai não é uma coisa usual eu só vi uma vez como uma tentativa então eu não diria que aquele método eu acho que tem potencial para usar porque ele é muito fácil de fazer não é difícil sendo os volumes eu acho que tem que ser tentado mas daquilo ali eu não diria que tem muito caso de sucesso mas o 4D para estrutural sim com os outros exemplos que eu mostrei por exemplo a anomalia parando bruscamente perto de uma falha se não for justa a posição de camada é porque aquela falha ali é excelente teve algum processo aí que selou então para saber se falha é excelente ou não é excelente como condiciona o fluxo então aí para o estrutural nesse aspecto sim mas não naquele do último que eu mostrei o exemplo tem uma pergunta do Yuri Camargo que ele pergunta se tem se você conhece algum estudo publicado que envolve sismo 4D em reservatórios sílices clássicos não consolidados se for na bacia de campos melhor dos mundos caso sim se você poderia compartilhar o autor título o reservatório não consolidado normalmente são os reservatórios mais rasos a gente tem alguns casos de reservatório do mioceno os reservatórios mais rasos são os mais favoráveis para o 4D então a resposta do 4D é muito grande tanto que o pessoal nem se preocupa muito usar nodes ou sistema permanente para a finalidade de obter algum sinal 4D ele já é tão pouco consolidado o cadrar é tão baixo que ele ele dá um sinal 4D provavelmente claro vai depender um pouquinho da versão de pressão de saturação mas é é quase que um pênalti sem goleiro e tem casos sim publicados esse caso esse caso da Chevron ele não é tão aprofundado as anomalias eram bem grandes e eu posso procurar sim e aí é só mandar para mim um e-mail manda um e-mail para mim que eu dou uma procurada eu tinha um banco de dados de artigos de publicações mais de quase 300 artigos e eu posso dar uma pesquisada só que isso aí não foi atualizado já tem algum tempo mas eu posso dar uma pesquisada e mandar para ele sim Marcos e com relação ao sistema permanente por que que hoje se utiliza o nodes nos reservatórios do pré-sal e o sistema permanente ainda é pouco utilizado só tem talvez o campo de jubate e tal é ainda questão do equipamento não funcionar em águas ultra profundas ou já tem tecnologia capaz de utilizar o sistema permanente em águas ultra profundas é uma questão muito boa também é o seguinte tecnologia tem o que acontece tem vários aspectos uma é uma mudança cultural nas empresas de petróleo na produção não tem tanto geocentista é mais engenheiro que não está tão familiarizado com a Cisco 4D então a gente tem que sempre mostrar o sucesso empresarial quando aplica a Cisco 4D na minha opinião a gente tem que mostrar para os gestores o ganho que é que você vai ter um investimento maior então muitas vezes a pessoa não percebe o ganho que pode ter uma Cisco 4D ainda mais em relação ao sistema permanente que é como se fosse um seguro que você está pagando você coloca os sensores no fundo do mar se tiver qualquer problema geomecânico rapidinho você faz uma nova aquisição um novo volume de dados você monitora mais frequentemente o reservatório então tem a questão cultural que é mostrar o ganho para os nossos gestores que os técnicos têm obrigação de fazer e de mostrar então é um processo que vai acontecendo gradualmente a outra questão que ser permanente não é para qualquer campo não é para um campo pequeno mas não é o caso aqui em discussão porque os nossos campos que você está falando são campos grandes e merecem e a boa notícia é que a gente está fazendo isso nesse momento a gente está analisando eu faço parte de um grupo de trabalho que a gente está analisando nesse momento o impacto a gente está projetando vários temas permanentes só que isso demora porque tem que contratar licitar e outro aspecto também que eu ainda não falei para responder essa pergunta é o desembolso inicial é um dinheiro bem maior ainda mais nessa etapa agora toda hora vem uma crise agora essa crise que a gente está o cara tem que fazer um desembolso grande para colher os frutos mais na frente acho que esse é o contexto eu vou abrir aqui o microfone para uma pessoa que ele vai fazer a pergunta para você deixa eu ver se eu acho Masud Masud tudo bom? Oi tudo bom muito obrigado infelizmente porque meu português é bem pouco eu vou falar inglês eu vou falar inglês hi Marcus e many thanks for this great presentation the last time that I saw you it was during my PhD defense two years ago so it's great to see you here safe especially in this pandemic situation but I'm gonna ask two quick questions the first one when you showed the interesting results about the volatile field if I'm not wrong it's a carbonated field for the 2002 to 2008 for the two water injector I start thinking I start thinking I start thinking about the other possibility of the 4D signals for example when we see the 4D signal it's great it's easy because we can try to interpret it because we see the signals but the main challenge is that when we don't see the 4D signals and how to interpret that for the company for example for the water injector recently I was working in the sandstone reserve or deep water in Brazil and we noticed on the water injector two softening signals one related to the salinity transition zone because for example the injector was related to aquifer and aquifer push and the other one related to bypass oil but I think these signals are really interesting when we consider to monitor it in a PRM setting and it shows the value of the PRM setting especially for the complex production regime so my first question is as you have great experience in the carbonate field have you ever noticed this softening signal related to the bypass and salinity transitions in the carbonate field and my last question is about the separation between the pressure and fluid movement as you mentioned what is your favorite suggestion to separate the pressure and the fluid in the 4D monitoring pre-sac inversion 4D pre-sac inversion time shift analysis even so machine learning what do you think many thanks it's very nice to see you again very nice I hope you are doing very well in Unicamp and it was my pleasure to be seated in your PhD defense the first question I would say that I have seen a salinity effect for this size data but not in carbonate I have seen in PRM in Jubarch people interpret the data and they realized that salinity play an important role in the acoustic impedance change so this is an example of salinity effect for the data but not in carbonate I haven't seen up to now any effects in carbonate related to salinity but a very nice question about to cancel for the effects it brings me the opportunity to say that when we are using WAG system in our pre-salt carbonate reservoirs we might cancel the effects because if you don't do PRM very often you may cancel because in a certain region you can have water floating and that same region after a certain period of time it could be gas saturated so if you don't have PRM for this size with data fast enough to realize that place that spot is hardening due to water effects and later on is softening due to the gas effect if you have just a first 4D image a base and a monitor long way in time you will not see both effects will be canceled so this answer your question about canceling effects and your other question to separate pressure and saturation effects these are very good questions one possible answer is to look in the pre-stack domain you can try to invert and see how IS and IP change so you can have a clue how you can differentiate between both effects but there is another much more simple way to try to differentiate when you interpret this for the data is when you have softening for instance and you don't know if gas coming out of solution or is increase of pressure so a very simple idea is to plot this in a 3D window with the contour curves you can see the structural top and if this softening signal is related to the top you can gas then it's related to gas okay and but in other way if it's spread around all reservoir you can predict that is more related there is more chance to be pressure change and you have to combine with the engineering information as well okay very good questions thank you for asking all the best for you marcos so we don't have more questions here the people don't have asked so I will make my last question for you is about the question I will do one the first is the question of the data PS that with the acquisition of nodes or permanent or any type of aquisição do Fundo Mar we have information also do data PS and this data I believe it is very pouco used I I don't know how it is the process of this type of data and how it is the process of this type of data in analysis of SISM4D you could comment a little about this you can do the question the the final why is difficult because the ODS exists we know the theory we did experiment físicos in labor at the Curt University we do in labor and see but Mas na vida real, que eu digo assim, quando a gente adquire um volume 3D no campo, mesmo que você adquira diretamente a onda e tenha um sensor no fundo do mar, você tem muita dificuldade em usar na prática a onda S, por algumas razões. Uma delas é o processamento. Não é muito simples, eu tive um processo saudado, porque você gerou energia com o canhão de ocupação, ela veio como P, e à medida que ela tem a partição das interfaces, ela tem a P e a S, seja transmitida, seja refletida. Então essa onda convertida, se você vai posicionar os seus CDPs, é muito complicado achar a posição dos CDPs. Então o processamento é muito difícil, o processamento da onda S é muito complicado. Então realmente é desafiador fazer ainda uma Cisco 4D com a onda S. A gente costuma fazer uma inversão, quando a gente adquire a onda P, usando os ângulos de incidência, a gente faz uma inversão para chegar na variação do IP e do IS. E aí tenta relacionar a variação de saturação mais com a variação do IP e as variações de pressão um pouquinho mais com o IS. Mas para processar a onda registrada, a onda S, e usar esse cubo S base, cubo S monitor, eu ainda não conheço o resultado e acho que é uma fronteira que ainda está um pouco mais na frente. É muito bom para fazer teses e tal, mas assim na prática, para usar na empresa, eu ainda acho que está um pouco mais à frente. E aí para a gente fechar, você teria algum exemplo que pudesse mostrar para a gente algum resultado da aplicação do 4D nos carbonatos do pré-sal, ou algum tipo, ou ainda é tudo muito confidencial e tudo? Pois é, eu sei que tem uma curiosidade muito grande da comunidade, e eu trabalhei, participei dessa interpretação, acho fascinante, preparo isso para isso há muito tempo, mas não tem publicações extensas ainda, tem uma pequenininha que eu consegui uma figura que já foi apresentada no congresso da EAGE ano passado, em dezembro, para o meu colega Carlos Brum, ele foi o keynote speaker, eu sugeri até o nome dele, mas é o keynote speaker, e ele apresentou. Então, essa aí já é pública, eu tenho aqui no final, se ninguém perguntasse, eu não ia nem mostrar, mas como você perguntou, eu vou mostrar, e antes de mostrar ela, eu só vou dizer que quando a gente começou esse estudo de viabilidade, e fez esse projeto piloto, ninguém sabia ao certo se ia dar resultado ou não, mas o resultado gerado, eu acho que foi meio que consenso que ele superou a nossa expectativa, e eu tenho certeza que a gente vai usar muito, eu estou feliz com isso, porque as empresas vão ganhar dinheiro com isso, nós que gostamos do 4D, a gente vai ter muito projeto interessante para trabalhar, e é apenas o começo, eu tenho aqui esse slide, então está aqui a publicação da AGE, do nosso colega aqui, Carlos Brum, que ele apresentou esse slide e o seguinte, então a gente está vendo aqui o que é importante também, para ter sucesso, é fazer o do melhor possível, tanto na aquisição, quanto no processamento. Então, na aquisição, a gente usa o Nodes, tem boa repetibilidade, e aqui à esquerda a gente vê que o processamento, a gente está usando técnicas adequadas para fazer o melhor campo de velocidade possível, por exemplo, o FWI, então isso aqui faz toda a diferença, que são adequada a repetibilidade dos Nodes, ou se for PRM melhor ainda, mas o processamento tem que ser muito bom, e esse processamento foi muito bom. Então a gente está vendo aqui o sinal 4D, e aqui está vendo um mapa, e esse slide seguinte, a gente está vendo aqui, que também foi mostrado por esse colega, em volta de dois injetores, que são o AGE, que nesse período foi injetado o AGO, que tem esse azul, e aqui foi injetado o gás, que é o vermelho. E vejam só aqui, à direita, em mapa, deixa eu ver se eu tenho um ampliado, eu ampliei ele aqui para facilitar, olha que interessante, olha a mancha grande aqui, que é a injeção de gás, não tem dúvida, que é relacionado a gás, esse aqui injetou água, é uma mancha de azul, que a gente colore, usa essa escala de cor para definir, o hardening, aqui é o softening, a gente está vendo aqui, migrando aqui contra a falha, aqui os produtores puxando, aqui são dois injetores de água, olha, aqui tem um hardening, aqui tem outro hardening, indo em direção ao produtor. Então, realmente, aqui é um outro injetor de gás, que também tem a sonomaria, mostra para onde está indo. Então, eu gostei muito de ir bem no detalhe, mas eu tenho que respeitar, a questão de confidencialidade da empresa, que eu não posso realmente, assim, falar demais, mas como esse aí já foi mostrado, já foi publicado, é o limite que eu poderia compartilhar, e a mensagem é que, a gente cuidando bastante da repetibilidade da aquisição, fazendo processamento muito cuidadoso, a gente vai ter muita alegria, com o 4D no pré-sal, para identificar esse tipo de sinal. Interessante, eu vou achar esse exemplo que você trouxe, que a gente observa que ele funcionou tanto para a injeção de gás, quanto para a injeção de água, funcionou em ambos os casos, a amplitude, lógico, é diferente, no caso, para a injeção do gás, para a injeção da água, mas em ambos os casos, ele teve uma anomalia 4D, e isso na amplitude ainda, talvez na inversão, ainda possa ter ainda mais detalhes, talvez, com relação a... Nós fizemos amplitude, nós fizemos as inversões, nós olhamos os timeshifts, então dá para ver o sinal bem completo, muita coisa interessante, sabe, é que o gás, ele é um gás, o óleo, quer dizer, o óleo é um óleo, cuja substituição para a água vai dar um certo valor de DLTP, e para o gás vai dar um valor também não muito diferente, dependendo da característica do fluido, ele poderia dar um sinal mais forte só com o gás ou só com a água, então ele mostra os dois, muito bom, o resultado foi bem bacana. Muito interessante mesmo, e aí mostra que muita gente não acreditava, ou ainda não acreditam, no 4D, no pré-sal, e vocês estão aí trabalhando com isso, e mostrando que realmente ele funciona, e que muitos geofísicos ainda vão conseguir emprego por causa da CISM 4D. Não tenha dúvida, isso é uma alegria, o Rodney Calvert, que era da Shell, ele dizia que o último geofísico em trabalhar na indústria do petróleo vai trabalhar com CISM 4D, que vai tirar o último óleo, de arrumar a área que tem emprego, e aí tendo um impacto econômico grande, para onde o poço é mais caro, então eu não tenho dúvida, é ao natural que o 4D vai ser usado mais e mais no pré-sal. Agora, eu acho que uma fronteira é a gente tem que trabalhar sempre em equipe, multidisciplinares, integradas, porque ninguém tem a resposta sozinho, o especialista da geofísica tem que conversar com o geólogo, tem que conversar com o engenheiro, e juntos tem que montar o quebra-cabeça do campo, tem que fazer isso num tempo curto possível, para ter resultados empresariais, porque a gente tem que direcionar os novos poços, as intervenções no poço, só a regular a cota de injeção, a Shell publicou, que ele estima que vai aumentar o fator de recuperação no pré-sal em 2%, 2% no fator de recuperação no pré-sal, apenas regulando cota de injeção, usando a Cisco 4D, é muito dinheiro, então a gente tem um espaço grande aí, para ganhar dinheiro, mas tem que trabalhar integrado, tem que trazer resultado empresarial, fazendo as coisas mais rápidas. E isso também é interessante, que a Cisco 4D aproximou mais os geólogos geofísicos dos engenheiros, porque antes entregava ali o modelo estático, e ali em diante eram praticamente os engenheiros, os simuladores de fluxo e tudo mais, e o pessoal da perfuração e tudo, mas tinha parece que um distanciamento, então você caracterizava o seu campo, o campo em si, o reservatório, e entregava e falava, está aqui, e aí vamos para o próximo. E aí agora, com a vinda da Cisco 4D, isso aproximou ainda mais esse time, os engenheiros dos geólogos geofísicos. Eu acho que é muito importante essa integração. Coincidentemente, eu fiz junto com geologia na URGS, eu fiz quatro anos de engenharia também, fiz engenharia de Minas, então eu tenho esse gosto também pela engenharia, então isso facilita um pouquinho a proximidade com o trabalho. E é como você falou, a gente tem que aproximar as disciplinas, só que tem uma particularidade interessante também, o geofísico se aproxima muito fácil agora do engenheiro, porque tem que ajustar o simulador de fluxo, mas às vezes o geólogo fica com um pouco de ciúmes, vamos dizer assim, no bom sentido, porque a gente vai direto com o engenheiro e já muda no simulador. O correto era mudar também na geologia, e a gente sabe que tem que fazer dessa forma, só que às vezes a etapa de atualização é mais demorada para construir um modelo geológico. Então quando tem o sistema permanente e adquirem inciso que a cada seis meses, ou a cada três meses, é normal que o geofísico, o cientista engenheiro, já modifique ali os multiplicadores de permeabilidade do simulador de fluxo para tomar a decisão, mas de tempos em tempos, aí o geólogo vai lá e muda a falha no modelo geológico, ele também faz parte do processo tão importante quanto os outros, só que às vezes ele demora um pouquinho mais para fazer esse fluxo, essas disciplinas. Legal. Gonçal, obrigado por ter participado deste webinar, espero que tenha gostado também dessa experiência, que foi também a sua primeira experiência com relação à apresentação dessa forma. E é isso. Olha, eu queria de novo, Wagner, agradecer o teu convite e é um prazer, além de ser uma obrigação de todo mundo, compartilhar conhecimento, é um grande prazer trabalhar contigo e ter o trabalho que tu está fazendo com o grupo aí, é um trabalho que a gente enxerga que é bem importante, ter um líder aí dentro e muita gente boa estudando contigo, fazendo mestrado e doutorado, e são pessoas brasileiras competentes que vão ajudar a levar esse país para frente. e esse sistema de trabalho novo é paciência, a gente vai se adaptar a esse tempo novo, e vai tirar as coisas boas também desse sistema. Então, a gente vai se adaptar a todo mundo, vamos trabalhar uma parte do tempo no futuro assim também, o home office vai ser mais frequente, e a gente vai usar esses recursos aí de TI para o nosso benefício e vamos para a frente. Então, eu queria agradecer de novo, não só o seu convite, mas todos os colegas que assistiram, e eu estou sempre à disposição aí com tudo que eu puder ajudar. Teve algumas pessoas, agora eu me lembrei, que perguntam a respeito do seu livro, como que eles podem adquirir, se podem mandar um e-mail para você? Eu acho assim que, para mim, o mais fácil seria, por exemplo, eles faziam uma listinha para Tito, consolida quantos que querem, se são 5, 10, ou 2, ou 15, não importa. E aí, você fala comigo, eu pego ali, ponho no correio o nome e endereço de cada um, e mando para eles, entendeu? Eu acho que seria a maneira mais simples, se tu não te importar de consultar, Wagner. E aí, tu diz, olha, tantos números X que quer, só que eu estou triste que eu nunca vou chegar à marca do Paulo Coelho, do famoso escritor ali. Mas estou brincando, porque sempre é um prazer compartilhar, viu? Pode deixar, então, que eu vou fazer isso, eu até vou fazer uma divulgação também, que teve muitas pessoas que participaram e acabaram já saindo, né? Que a gente tinha, mais ou menos, chegou a ter 40 pessoas aqui nessa sala, e no YouTube mais umas 40 pessoas. Então, teve uma média de 80 pessoas que assistiram online e depois vão assistir lá também no canal. Só complementando do livro, Wagner, eles podem ver o preço que tem na Amazon e me pagam a metade, ok? A metade do valor. Porque eu tive, eu acho que uns 30% de desconto e o resto eu estou subsidiando ainda, entendeu? Eu não estou ganhando um centavo do livro. Mas isso aí não tem problema nenhum para mim. É um prazer, se alguém tiver interesse. Tá, aí depois eu vou te mandar, você me manda o valor do livro, né? Ou se já quiser falar o valor para eu saber. Ah, não, eu nem sei, eu tenho que olhar lá. Tá, tá bom. Pode ver depois. Isso, vê depois. Mas eu, de novo, queria agradecer muito a oportunidade aí que é bem bacana mesmo ter tantos colegas interessados em Cisco 4D. Eu não sabia que tinha tanta gente que estava gostando e eu fico feliz com isso. Muito colega aí que vai tocar essa disciplina para frente. E tem tanta coisa para a gente fazer, né? Sempre tem novidade. Impressionante. Eu acho que a tendência é ter cada vez mais publicações relacionadas a isso, que ainda é um pouco ainda fechado como era. E como é ainda um pouco o pré-sal, né? Agora que começam a sair mais publicações, né? A gente mesmo na UF tem conseguido publicar bastante coisas relacionadas aos carbonatos. Então, agora começa talvez a liberar um pouco mais, né? Então, isso também é importante, né? Porque a gente possa ter esse tipo de material na academia e também na indústria. Eu acho que ainda está um pouco fechado, viu? Mas isso vai acontecer, não sei se bem no curto, para curtíssimo prazo, mas no médio prazo, sem dúvida. Então, Marcos, obrigado e até a próxima oportunidade aí. Obrigado aí a todos e um bom final de tarde. Um abraço para todos.